Hoje eu vim trazer um vídeo das roupinhas que eu comprei da Shem E a primeira vez que eu compro lá, só que como eu tô grávida e acima do peso Eu quis comprar umas roupinhas que me cabessem agora Porque eu tinha engordado já e eu já tava sem roupa Agora que a barriga tá crescendo e ela ergou também um pouco a minha cintura E a tendência é que ela ergue mais, né? Então eu comprei algumas roupinhas GG, XG Pra poder usar durante a gestação Agora a gente tem que ver se vai caber, gente, mas olha isso Olha, eu tô tão feliz Porque a primeira vez que eu compro lá, acabou, tem mais? Eu vou gravar pra vocês eu provando e a foto do look 8 peças saiu 280 reais Eu acho que foi 35 cada peça, mas é porque eu tava na promoção e tudo E aí eu não sou de comprar muita roupa, assim, direto não Mas como as minhas roupas estavam apertadas Eu tive que comprar uns vestidinhos pra poder usar e sair, né, gente? Porque não tá dando pra sair só de camisa e calça mais E aí eu vou provar com vocês Então, bora! Aí veio assim as roupas, gente A gente vem bem embalado, olha Que lindo Primeiro vestidinho Segundo vestidinho Comprei umas camisas E umas vestidas Ai, o pijama! Comprei uma leg de grávida também Pra usar a gestação toda Um vestido Eu comprei um vestido enorme Que é um blusão Esse aqui, ó Ai, nossa, que lindo Mais vestido E Mais uma blusinha E eu vou provar tudo com vocês Foi esse Que eu tô achando que eu comprei E não vai dar certo Mas eu vou provar Aqui tá a foto de como tá na modelo E eu vou deixar o tamanho que eu pedi também aí Gente, o look ficou assim Ele é grande Eu achei bem, tipo, que ficou larguinho mesmo Mas eu gostei Quando tinha com o barrigão, ó Saca aí, ó Eu gostei Vocês acharam? Deixa eu virar atrás Pra vocês verem Acabou com o barrigão Esse aqui vai ser o próximo look Eu vou deixar a foto aqui pra vocês E o tamanho que eu pedi Bora Gente, esse foi o segundo look Ficou assim E esse aqui eu acho que vai dar certinho Com a gestão toda, ó Ficou A única parte que ficou apertada No meu braço, ó Mas é porque eu sou muito braçudinha Olha Vocês acharam? Depois vocês botam com o look Que vocês veem mais bonito, gente Esse aqui agora vai ser o terceiro look Que eu vou provar Esse foi o que eu mais gostei Porque eu amo ramezão E eu vou colocar aí pra vocês O tamanho que eu comprei E a foto da modelo Eu gostei porque Eu posso dobrar um pouquinho aqui Botar um cinto aqui Entendeu? Eu acho que fica bom Mas tem qualquer coisa Eu uso pra ficar em casa Mas eu acho que eu vou sair Vocês acharam que eu queria que eu ia Mas Eu gostei Vocês gostaram? Era meu look preferido Só que eu devia ter comprado a GG Mas eu gostei assim Porque depois que a barriga estiver grande Ele vai ficar bom e confortável Então foi esse Eu trago só preto mesmo Eu gostei, gente Esse vestido E aí eu vou deixar aí pra vocês A foto da modelo E o preço E o tamanho que eu comprei Gente, esse é meu preferido Eu amei demais Eu só fico imaginando Quando tinha barriga Porque eu pareço uma princesa Eu acho Com esse vestido Eu tô me achando, hein? Mas não Não tô me achando não Ó Ele atrás Assim Também Todos os outros vestidos São GG O único Esse vestido é meu pijama Eu errei aqui na mão Porque ele não é apertado Tipo Desconfortável Dá pra usar Só que ele tá bem assim Tá vendo? É coladinho ao corpo E ele é assim Por trás Atrás E esse também é XG Só que ele ficou Meio Então os dois Esse aqui é uma camisa E esse aqui é uma calça leg De grávida A barriga não é de grávida Vou provar os dois Vou deixar a foto aí Das modelos E vou provar E essa aqui é a blusinha Gente, ela meça a parte aqui Você gosta que ela ia ser Mais larguinha Tá vendo? E essa aqui é a calça Olha Por enquanto tá larga ainda Porque eu tô sem a barriga Mas quando A barriga começar Ela é bem confortável E veste bem Eu amei Agora eu vou provar A última camisa Que eu vou deixar aí Na modelo pra vocês Com essa calça mesmo Essa aqui foi a outra camisa Essa ficou mais larguinha Eu gostei bastante No meu braço Ficou ótimo Gostei muito, gente E o preço baratinho dela Eu acho que ela foi A mais barata Eu amei Amei Comprar na Shein É a primeira vez que eu compro Mas já vou comprar outras vezes Assim, mais pra frente Porque essas roupas Dão pra exigeção toda Vai virar a marca registrada Quem vai andar comigo Me conhece Vai saber que eu vou Dar esses vestidos direto agora Todo lugar que eu vou Principalmente o azulzinho Que foi o meu preferido E essa calça aqui Tá gostado do vídeo Deixa seu like Se inscreve no canal E diz aí embaixo Qual vestido ou roupa Que você mais gostou Dessas que eu mostrei Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti